Boas pessoas, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu neste vídeo vou então abordar um dos temas que vocês me pediram muito e tenho recebido imensas mensagens no Instagram a perguntarem Marley como é que eu faço depois com o EA Access para jogar o FIFA. Portanto, eu vou explicar tudo neste vídeo e vai ficar tudo esclarecido, ok? Entretanto, pessoal, não se esqueçam de carregarem aqui embaixo naquele mega likezão, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, juntem-se à família dos Marleys. Pessoal, e vamos a isto então, vou explicar tim-tim por tim-tim. Pessoal, vocês agora estão-se a perguntar, Marley, mas é assim, eu não gosto de utilizar e de pôr os meus dados dos meus cartões de crédito na Store. Muito simples, basta irem à Fnac ou à Vortem, compram um daqueles cartões que vai gerar um código e depois vocês vão à Store. Utilizar códigos, como vocês podem ver nas imagens, metem lá o vosso código 100% seguro. Não há quem enganar. Também é muito simples, para depois vocês então terem a vossa licença do EA Access, basta irem à Store, depois vão ao separador onde diz Aplicações e depois vão ver logo ali um quadrado a dizer EA Access. Depois entram lá e vão logo perceber que podem então comprar o EA Access durante um mês ou então durante 12 meses. Eu, no meu caso, irei comprar a versão mensal porque eu só jogo FIFA e lá está. O FIFA, eu depois irei então comprar o FIFA à parte, portanto não interessa para mim. Entretanto, vocês podem comprar então a versão anual 24,99€. É muito barato, não é nada especial e vocês têm uma data de jogos. Eu vou comprar a versão mensal, como vocês podem ver nas imagens e depois, em relação aos métodos de pagamento. Como eu já expliquei, vocês têm a opção de pôr o dinheiro em carteira através dos códigos que podem comprar facilmente na Vortem ou na Fnac ou então podem meter o vosso cartão de crédito ou o vosso Paypal. Fica ao critério de cada um. Ainda assim, depois de vocês já terem a licença, o que é que vocês têm de fazer? Têm de sacar o EA Access Hub. Muito fácil, muito fácil. Saquem então depois o EA Access Hub. Também não é muito grande. Tem só 152 MB. Nada de especial. Ainda assim, depois, quando o FIFA 20 sair, irá estar aqui. Vocês vão ter de ir à aplicação do EA Access Hub. Por isso, é mesmo muito importante vocês terem esta aplicação para depois poderem descarregar o FIFA 20 e outros jogos que vocês querem jogar. É mesmo muito, muito importante vocês terem a aplicação porque senão vocês não têm acesso aos jogos que o EA Access disponibiliza para vocês. E os jogos? Pessoal, temos uma data de jogos. Como vocês podem ver agora nas imagens, temos aqui muitos, muitos jogos. Desde NHL, NBA, também temos ali Star Wars, Madden. Temos também os Fifas, como podem ver. Também está ali o FIFA 17. Pá, temos aqui uma data de jogos. Need for Speed, o Battlefield também. Para quem joga muitos, muitos jogos, compensa. Compensa imenso comprar então a versão anual. No meu caso, como já disse, não compensa. E depois, o FIFA 20, quando estiver então disponível para toda a gente, será então entre dia 18 a 19, ou será então 18, ou será 19, irá estar aqui. Mas ali no separador, onde diz testes de jogos. Atenção, vai estar ali naquele separador. Não vai estar junto dos outros, vai estar aí embaixo. Por isso já sabem. Entretanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem ficado com algum tipo de dúvidas, deixem aqui em baixo, nos comentários, que eu depois então irei responder a toda a gente. E vou ver todos os comentários. Quero agradecer a todos também pelo fantástico apoio que vocês têm dado rumo aos 7 mil. Se ainda não subscrevesse o canal, subscreve o canal. Junta-te à família dos Marlas. E se não deixaste aquele mega lecção, deixe aquele mega lecção. Pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Pessoal, para tudo, para tudo, não basem ainda. Não vale a pena vocês irem-se embora porque o Marlas não esqueceu-se de dizer aqui uma coisa muito importante. Vocês têm de ir ao EA Access Hub, depois vão à minha conta para desativarem então a renovação automática. Para quem comprou então o EA Access através de cartão de crédito ou do PayPal, é necessário vocês desativarem esta renovação automática. É muito simples, basta ir na aplicação, depois gerir a subscrição, vão então entrar dentro dessa opção e depois aí sim vão desativar, vão carregar onde diz desativar renovação automática e vão então desativar esta função. Porque senão depois no próximo mês isto iria cobrar outra vez o valor de 3,99, o valor mensal neste caso, iria cobrar novamente e se vocês não quiserem ter o EA Access no próximo mês, seria um bocado de chato e assim já estão avisados. Pessoal, agora sim, muito obrigado a todos, muito, muito obrigado, vocês são os maiores e até ao próximo vídeo. Fui!